Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo aí com vocês? Sejam todos bem-vindados. Isso aqui é mais um vídeo da Blacker Lotus. Eu sou o Henrique Amaral e hoje, sim, é isso mesmo, a gente vai ver aqui cartas de Magic baseadas no Bob Esponja, Final Fantasy, a nova edição com uma pegada bem Mad Max aí com veículos e explosões e tudo mais, além de ver as novidades de Foundations. Então, já deixa seu like nesse vídeo aí, se inscreve no canal se não está inscrito, que eu vou trazer muita informação sensacional sobre os próximos meses aí do que nós teremos a respeito do Magic até 2026, na real, hein? Então vem comigo, Cleiton! Puxa aí aquela vinheta! Ah, galera, só lembrando que esse nosso vídeo aqui está sendo patrocinado pela Magic Domem, uma das lojas que existe há mais tempo aí no mercado brasileiro, entregando qualidade e um ótimo acervo pra você. Lá no Domem você tem um estoque sensacional de cartas de Magic, mas não só isso, eles trabalham com outros card games, como One Piece, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Além de trabalhar com videogames, tanto atuais quanto Retro, Action Figures, Board Games e muito mais. Eu tenho certeza que se você for no Domem, você vai encontrar alguma coisa que você estava precisando ali pra ser feliz. Usando o cupom hashtag BlackDomemGames1, você vai ter 5% ainda de desconto na sua compra, então corre lá e aproveita esse desconto maroto. Domem, obrigado por patrocinar mais um vídeo aqui no canal, e agora vamos lá entender por que tem Bob Esponja no Magic. Bora! Bom, galera, está rolando um painel lá numa Magic Fest, que eu não lembro nem qual que é, da Wizards, então é por isso que a gente está vendo aqui no Twitter, tá? E basicamente não tem uma live ou um vídeo, até tem alguns vídeos aqui, né? Mas, enfim, eles estão apresentando isso aqui e eles vão soltando no Twitter também. A gente tem cartas novas de Foundations rolando, tá? Por exemplo, tem um Simulacro Solene com essa arte bonitona aqui, né? Uma nova arte diferente, tá? A gente também tem uma nova Counterspell, não é meio uma Counterspell, é mais um Cancel, né? É uma no linha de 3 mana que anula e você dá um LUT. Também tem um novo Platino Angel, né? Um Anjo de Platina. Só que ao invés dele ser uma criatura, de fato, é um Anjo mesmo. E a gente tem várias novas artes aqui que vão chegar em Foundations. Tem ótimos reprints rolando em Foundations também, tá? No fim desse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco dos reprints de Foundations. Eu não acho que é o grande foco que eu quero mostrar aqui pra vocês, porque a gente tem grandes novidades. Aqui eles separaram o que vai rolar em 2025. A gente vai ter aqui, ó, as próximas edições, né? Tem uns meses aqui, né? No mês 2 vai ter lançamento, mês 4 lançamento, 6, 8. Aí depois tem duas pra fechar o ano. Então a gente meio que tá a cada dois meses com lançamento em 2025? Aparentemente sim, tá? Pode ser que não seja tudo standard, mas pode ser que seja. Primeiro ganho de anúncio é o Eater Drift, tá? Uma edição bem Mad Max, ó, como vocês podem ver aqui as imagens. Olha que doideira. É uma... Isso aqui provavelmente tá rolando em Kaladesh, né? Porque isso aqui parece muito os veículos de Kaladesh. A gente pode ver aqui, ó, uma pontezinha, uma pegada meio dark. Aqui, ó. E tem mais imagens, né? Tem um goblinzinho aqui, pô, no carrinho. Muito fofo, né, cara? Achei muito legal o design dessa edição. Aí aqui tem já um tipo de criatura que parece um inseto. Isso aqui não é bem Kaladesh, né? E aqui tem mais algumas imagens, né? Aí, ó, pessoal que curtia aquele romance de Nissa e Chandra, né? Que a Wizard acabou descartando na época lá, o cara que escreveu o livro, deu uma treta e tal. Aí, quem sabe no role, né? Uma redenção e a gente volte a ter esse casal aí que muita gente torceu por muito tempo, né? E tem cartinha, tá? Eterdrift. Olha que bonitinho esse logo. Não sei se vai ficar esse símbolo de edição, mas se for é sensacional, né? A gente tem aqui o Earth Rumbler. 5 Mana 76 Veículo Vigilância Atropelar. Você exila um artefato ou criatura do cemitério e esse veículo vira uma criatura. E ele tem o Krell 3. Então, você pode ficar tripulando, exilando coisa do Grave. O que é bem bom. 5 Mana 76 Vigilância Atropelar. Oxi, pro Limitado isso aqui é muito bom, né? A gente tem aqui também o Darete. Lógico, o Grande Darete. Ele é 5 Mana e Estrelinha 5. O poder dele é igual ao maior valor dentro da mana dos seus artefatos. E quando ele entra no campo ou ataca, você escolhe um artefato do cemitério e pode sacrificar um que você controla. E aí, você volta o do cemitério pro campo. Isso aí. Bem legal, hein? Deck de Artefatos, ele é bem legal. Uma boa proposta. Tem ainda aqui o Bright Glass Gearhook. Os Gearhooks que eram as criaturas clássicas lá de Kaladesh. Era um de cada cor que a gente tinha e agora tem um aí de duas cores. O verde e branco. Pode ser que eles lancem um das outras combinações de cores? Pode. 4 Mana 44 Iniciativa Atropelar. Quando essa criatura entra no campo, você pode procurar no deck por até 2. Artefatos, criaturas e encantamentos. E de valor de mana 1 ao menos, revelar e pôr na mão. Então, você embaralha. Isso é bem legal, principalmente pra quem tá pensando em Commander. Porque você tem ótimos artefatos e encantamentos de costume, né? O próprio Sawring, né? E tem alguns encantamentos ali que também geram bastante valorzinho legal que você pode aproveitar aqui. E tem boas criaturas de costume também, né? Então, esse cara pra Commander eu acho que é bem legal. E talvez ele veja jogo aí em Pioneer, Modern, né? Porque ele é um tutor muito forte, cara. Pra alguns decks aí. Principalmente decks combo que combo com criaturinhas assim, né? De custo baixo. Então, bem legal esse cara aqui. Além disso, a gente tem a volta de Tarkir, né? Dragon Storm. Aqui, construído da nossa visita original ao plano, né? Tarkir e Dragon Storm vai nos levar a duas coisas. É, que as pessoas mais amam, né? Que são os clãs, né? Que a gente tem lá. E os dragões. Então, tava escrito aqui em cima mais fácil. Aí a gente tem aqui imagens, né? Os cãs brigando ali. Ali os monges que tem, né? Em Tarkir. Porque geralmente a galera do Jeskai. E tem a galera dos Temur, né? Que são os que mexem com o dragão e tal. Os caras meio xamãzão, né? Tem a volta dos Harkand. Que aparentemente é uma criatura. Ele talvez tenha perdido sua centelha. Porque a gente sabe que teve toda aquela treta. A maioria dos placewalkers perderam a centelha, né? Então, a gente tá começando a ver agora. Alguns que a gente não sabia. Aqui a gente tem o Guim. Eu não sei o quanto a gente vai ter de viagem no tempo. Aqui teve uma viagem no tempo da outra vez, né? A gente não sabe se isso aqui vai ser uma volta passado. Presente, futuro. Se é depois. Tá na linha principal atual, né? Que lá em Fate Refort teve essa bagunça. Mas aqui tem o Guim. A gente sabe que o Guim ficou preso lá no plano. Com o Nicol Bolas lá, né? Os dois ali. Ele tá contendo o Nicol Bolas. A gente não sabe se ele vai conseguir sair de lá. Qual é que é, né? O que aconteceu com o Bolas. Mas, ó. Aqui ainda tem... Uma arte aqui diferente do... Do Sarkand, né? Que mostra... Aqui no fundo é o Bolas, né? É o Bolas, cara. Agora eu fiquei em Cabreiro. Esse é o Guim. É o Guim. Ou é o Bolas? Agora eu fiquei encanado, viu, galera? Será que esse é o Guim, criatura? E esse aqui é o Bolas? Olha, eu realmente tô confuso agora. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, né? Eu tô olhando, assim, de primeira impressão, assim. Será que a gente vai ter a volta do Bolas, o Guim e do Sarkand junto aqui? Porque, ó, nessa arte aqui, parece ser o Guim, até porque é do tipo incolor, né? Ele tá como criatura. Eu não tinha percebido isso. Será que ele perdeu a centelha também? E aqui tem centelha esse cara. Será que esse é o Bolas? Pior que os dois são muito parecidos, né, mano? Aqui, ó. O chifrinho, a linguinha aqui, que parece um bigode, na real. Esse negócio no peito, aqui no pescoço. Esse aqui também tem... É o mesmo, cara. Eu acho que é o mesmo cara, pessoal. É a mesma carta. Então, eu acho que vai... Eu acho que não é o Bolas, não, tá? Eu tô louco, né? Eu acho que é o Guim mesmo. Tô doido. O Bolas deve estar preso lá, hein? O Guim tava controlando lá o Bolas e tal. E, finalmente, o que muita gente esperava, eu tava botando 100% de expectativa de que a gente só teria no crossover aqui do Final Fantasy cartas do Final Fantasy mais atual. Que era até pra Square poder vender mais o jogo atual. No máximo, umas de Final Fantasy 7, tá? Mas, lógico, eles anunciaram aqui um Sefirot. Então, provavelmente, vai ter uma carta do Sefirot. Tinha saído mais cedo uma arte do Final Fantasy XV, se eu não me engano, né? De um inimigo lá bem famoso. Só que... Deixa eu ver se saiu outra arte. Saiu uma outra arte da... Se eu não me engano, da Yuna. Então, saiu outras artes de Final Fantasy também, né? Então, provavelmente... Aqui fala, né? Que, ó... Vão ter personagens, locais e elementos do Final Fantasy 1 até o 16 nessa nova edição que a gente vai ter aqui de Magic e Final Fantasy. Então, você que, assim como eu já tava desacreditado que teria os Final Fantasy mais antigos, vai ter. Eu mesmo sou grande fã dos Final Fantasy do Play-U. O 7, o 8, o 9. Eu adoro. Então, eu tô muito empolgado, pô, pra poder ter as cartas. Eu mesmo sou muito fã. Cloud, Tifa, Skoll... Do... Da... Caraca, deu muito branco. Eu odeio meu Alzheimer pós-Covid, cara. Né? O Vivi, lá do 9, né? Eu gosto muito dessa galera, desses três Final Fantasy aí, né? Então, pô, eu tô muito empolgado pra ver essa edição. E, dependendo do como vier, eu vou tentar colecionar essa edição aqui. Se não vier como Secret Lair, vier como edição mesmo, eu vou tentar colecionar as cartinhas, né? Dos personagens aqui no Final Fantasy, porque eu gosto bastante, tá? Aqui a gente tem o Edge of Eternity, provavelmente uma nova edição aí. Eles não falaram muito sobre. Postaram algumas coisinhas, ó. Tem um bicho aqui, uma moça aqui, um plano, né? Parece o garganto aqui daquele filme lá do Nolan, tá ligado? E a gente tem aqui o Desert de volta no MTG Eternities, né? Esse novo plano. Temos Spider-Man em 2025, tá? Aqui não tá falando se vai ser um Secret Lair, se vai ser uma edição. Então, provavelmente vai ser um Secret Lair com algumas cartas, né? Do Homem-Aranha, que faz sentido, assim, como a gente teve aí dos personagens da Marvel. Mas só em 2025, tá? E agora aqui a gente tem como ficou o ano de 2025. Vamos dar uma olhadinha? A gente tem Eater Drift, lançado em fevereiro, tá? Esses são os carrinhos Mad Max, né? No mês 4, Tarkir. No mês 6, Final Fantasy. Então, provavelmente vai ser uma edição dedicada. No mês 8, a gente vai ter o Edge of Eternities. E o Spider-Man tá pra ser anunciado ainda pro fim do ano. E o BB, que a gente não sabe o que que é aqui. Então, pode ser que o Spider-Man seja realmente uma edição inteira, galera. Interessante, hein? Isso é bem legal. Um aviso mais, assim, de leve. Mas principalmente pra galera aí que joga Arena. Eu já não jogo Arena há anos, tá? Mas o Arena fez muita parte da minha vida. E tinha uma mística de que o formato Pioneer não ia chegar nunca no Arena. Eles enrolam pra enfiar as cartas no Arena, né? Eu fazia muita crítica a isso na época. Mas dessa vez, eles vão lançar o Pioneer Masters. E vai trazer, tipo, quase 400 cartas. Então, o Pioneer vai estar praticamente completo agora. Tá quase, quase o formato inteiro. Já vai dar pra emular quase 99% do que a gente tem em IRL. Então, acho que isso aqui vai ser muito importante pro pessoal do digital. Até pra melhorar a acessibilidade. O Pioneer é um dos maiores formatos do Brasil. Mais jogado, né? Um dos mais jogados. E é legal ter ele no Arena de graça, né? Pra facilitar a galera de testar os decks, né? Experimentar coisas. Isso é bem legal. A gente tem umas novas artes aqui, bonitonas. De cartinhas aqui, de foundations, tá? Essa arte linda de Lens of the Land of War. Essa arte bonitona do Kaito, né? E olha esse Day of Judgment. Que coisa linda. E assim, parece que essas cartas tem um holográfico bonito. Que lembra bastante as cartas de Pokémon, cara. Muito bonito isso. Tem a Harold aqui também, né? Que é um anjinho aí que faz você não perder o jogo e tal. Muito bonito. Temos até uma Chandra aqui, ó. A Sandrinha que saiu com uma arte nova. Planiswalker, né? Então, assim, essa nova arte aqui. Esse holográfico eu achei muito bonito, tá? Vai ter um mini-stread remasterizado. Que essas edição aqui, eu não vejo graça. Tem um Ed Markov novo. Que é bom. É bom enfiar essa carta no mercado. Porque ela tá cara pra caramba. 500 conto, né? Tem essa versão serializada. Que vai ser caríssima. E tem as versões normais, voltando. Parabéns pelo reprint. Eu espero que role bastante dela no mercado. Pra melhorar os preços pra galera que quer comprar, né? E tem mais algumas coisinhas aqui de Secret Lair e tal. Que não me interessa nada, né? Bom, muitas revelações. Eu tô muito empolgado agora com a edição de Final Fantasy. Eu não tava. Agora eu tô bem empolgado. Lauren ficou anunciado pra 2026. Então, provavelmente, em 2025 eu vou me focar na edição do Final Fantasy. E em 2026 eu vou tentar focar na edição de Lauren. Eu vou meio que tentar fazer uma paradinha dessa, assim. Tipo, todo ano eu vou tentar completar uma coleção de médicos, sabe? Primeiro eu vou tentar juntar duas das coisas que eu mais gosto do mundo. Que é o colecionismo. Como vocês devem perceber. Eu acumulo coisa. E o Magic, que eu adoro pra caramba. Então, vamos ver se eu consigo, durante o ano, completar pelo menos uma edição de Magic, né? E tentar trazer isso de volta, assim, pra minha vida. Porque, há um tempo atrás, eu tinha... Eu tava colecionando edições. Eu colecionei Odisseia, depois a primeira Ixalan, né? E eu acabei me perdendo nisso, né? Continuei colecionando Magic. Então, vamos ver se eu consigo voltar com isso agora. Com essas edições bem legais que estão sendo anunciadas. Que eu gosto muito. Lauren é o meu plano favorito de Magic. E eu sou muito fã de Final Fantasy. Então, nada mais justo do que 2025. Eu colecionar Final Fantasy e em 2026 colecionar Lauren. Mas aí, o que você achou a respeito disso tudo? Ah! Teve um anúncio aqui que ficou de fora, cara. Que eu esqueci de falar pra vocês. Mas ele tá, inclusive, no meu próprio perfil. Eu já ia esquecer. Isso não é uma piada, tá? Olha aí. O que vocês esperam do Secret Lair do Bob Esponja, cara? Sensacional, né, cara? Olha que sensacional. Eu nunca comprei o Secret Lair porque é muito caro. Mas tô tentado a tentar pegar esse, hein? Vamos ver se rola. O que você achou do Bob Esponja? Curtiu, descurtiu? Deixa aqui nos comentários. Bom, galera. O que você achou a respeito disso tudo? Alguma dessas edições te agradou? Desagradou? Deixa aqui nos comentários. Deixa o like. Se inscreve no canal se não tá inscrito. E se você quiser continuar batendo papo comigo a respeito disso tudo, clica nesse botão Seja Membro aqui embaixo ou no QR Code da tela. Ou ainda no link do Apoia-se que tá na descrição desse vídeo. Qualquer desses lugares te leva pro Clube da Lotus. Nosso grupo secreto lá no WhatsApp. Onde a gente bate papo o dia inteiro. Marcamos partidas de Commander no Arena e muito mais. E você aí fazer parte do Clube da Lotus também. E não esqueça de conferir os patrocinadores aqui na descrição. Domain, Free the Universe e Liga Médica. Todos tem um cupom ou um códigozinho pra você usar na plataforma deles. Receber alguma coisa bacana por lá. E ajudar o canal aqui a continuar vivo. Beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. E Blacker Lotus desligando! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho